Kane is in the building Tem Fox, C4M Eu preciso desabafar Muitas vezes eu já ouvi que eu não ia conseguir Já cheguei aqui, batalhei até conseguir Então nunca desista, siga em frente e vai a luta Com amor, dedicação, você pode ir à lua Eu cheguei aqui, mas ainda não é bastante Eu só vou parar se tiver usando diamante Muitos dizem que eu faço essa porra por dinheiro primeiro Faço por amor e pelo estilo brasileiro Errei eu sei, mas eu não me entreguei Nem nunca pedi pra ninguém me chamar de rei Muitos sonhos e eu já te confesso Sempre subtime, sempre com barreiras Então nunca desiste, mas nada é de graça E fácil não, pra isso existe fé E muita concentração Entendeu eu mão por mão, essa hora então Nunca deixe ninguém falar que você não pode não Eu não tenho a grana que eles falam que eu tenho Mas tenho o som da estronda e humildade também Minha corrente é gigante, mas é puro trampo Os Nike, as marca Griegel e o carro que eu tô comprando Eu não tenho a grana que eles falam que eu tenho Mas tenho o som da estronda e humildade também Minha corrente é gigante, mas é puro trampo Os Nike, as marca Griegel e o carro que eu tô comprando Então nunca desista, nunca Sempre vai além, mostra aqui no final Você dirá amém, não preciso de grana Mulheres ou modelos, eu só quero um microfone subindo o palco com os parceiros Então fica de cabeça e grita, é isso que tu quer Precisa ir se cair, prossiga com muita fé Desistir é para os fracos e levantar é para os fracos e já cair Várias vezes, mas sei que tive sorte Mude o foco sem tirar concentração Mostra que no final você estará de perna Só tem amor pelo que faz, entregue seu coração Eu quero o meu dinheiro, nem preciso de um milhão Eu não tenho a grana que eles falam que eu tenho Mas tenho o som da estronda e humildade também Minha corrente é gigante, mas é puro trampo Os Nike, as marca Griegel e o carro que eu tô comprando Eu não tenho a grana que eles falam que eu tenho Mas tenho o som da estronda e humildade também Minha corrente é gigante, mas é puro trampo Os Nike, as marca Griegel e o carro que eu tô comprando Olharam pra você com outros olhos, vão dizer Bastardo em glória, ele pensa em crescer Aí você levanta e diz que a glória conquistou Sem puto, sem temor, com muito amor Sempre de cabeça, seguindo eu luto e sigo em frente Escuto muito não, mas sou muito persistente nessa vida Nada vai me abalar, isso é bosta de merda Tenta me humilhar Eu não tenho a grana que eles falam que eu tenho Mas tenho o tom da estronda e humildade também Minhas correntes é gigante, mas é puro trampo Os naikas, maikas, gringas e o carro que eu tô comprando Eu não tenho a grana que eles falam que eu tenho Mas tenho o tom da estronda e humildade também Minhas correntes é gigante, mas é puro trampo Os naikas, maikas, gringas e o carro que eu tô comprando Eu vejo meu futuro, eu tô sempre correndo A luz do fim do túnel ali na frente e eu tô vendo Porque você tem que saber que isso é maldade Eu trampo o buio e se quiser fazer eu mesmo Isso é maldade, tamo junto Eu não quero ser mais o que começou e desistiu Eu quero ser o cara que dominou o ano 2000 Aqui tá tudo dominado, já dizia lá no funk Eu sou o T-Fuck, conhecido como Frank Frank, 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 Frank Frank E aí E aí A CIDADE NO BRASIL